O Gemido da Criatura O Gemido da Criatura deixa um ar de terror no título, mas a tradução deveria ter sido algo como O Grito do Abutre. O episódio não tem um flashback antes da abertura, assim como no episódio da Tableta do Tempo. Preferiram deixar para mostrar o necessário durante o próprio episódio. O prédio ao fundo tem o nome de Tumes Aerodinâmica, empresa criada por Adrian Tumes. Essa provavelmente é uma adaptação da empresa B&T Electronics, que aparece nos quadrinhos. Fundos de pesquisa para reverter o envelhecimento? Uma utopia! Desenvolver tecnologia para desafiar a gravidade? Um sonho infantil! Em inglês, ao falar sobre o rejuvenescimento, Oscorp fala fantasia ao invés de utopia. E ao falar da antigravidade, ao invés de sonho infantil, ele fala um sonho impossível. Notem que a voz de Norman Osborn mudou. O mais esquisito é que ele ficou com o mesmo dublador de Smythe no episódio passado. Se eu posso ativar as reservas, mas o senhor precisa me soltar! E a subvenção científica que você está doando esta noite? Mais dólares desperdiçados inutilmente. Essa subvenção que Osborn comenta é aquele prêmio que Connors vem falando desde o início da temporada, e que acabou incentivando a pesquisa de Morbius. Senhores da diretoria, deixem-me comprar a Tumes Aerodinâmica, fundir com a Oscorp e produzir lucros maiores. Não se deixem levar por alguém tão velho e fraco, que não consegue nem comparecer pessoalmente às reuniões. Como se usa? Você é só uma criatura corporativa? Osborn é chamado de criatura corporativa. Em inglês, a pessoa no telefone o chama de abutre corporativo. Chamar alguém de abutre é um insulto, indicando que a pessoa espera o desaparecimento de alguém para conseguir bens ou vantagens. Você acha que antigravidade é um sonho de criança? Escreva minhas palavras, Osborn! Dessa empresa só há espaço para um pássaro guia, e sou eu! Pássaro guia? Isso existe? Em inglês, ele fala Bird of Prey, que seria traduzido como ave de rapina. Esse tipo de ave é conhecido por atacar pequenos animais, e foi comparado ao mundo corporativo, onde os grandes acabam destruindo os pequenos. Esse idoso se chama Evian Tumes, também conhecido como Abutre. Ele foi um dos primeiros inimigos do Homem-Aranha nos quadrinhos, aparecendo em Amazing Spider-Man edição 2. Tumes era um gênio da engenharia, que criou um equipamento eletromagnético que altera a gravidade no seu corpo, fazendo com que o usuário voe. Algumas edições depois, foi mostrado que esse equipamento fez com que ele ganhasse super-força e destreza. Porém, o uso prolongado deixou com câncer. Apesar do vilão ter feito parte de praticamente todas as versões do Sexteto Sinistro nos quadrinhos, ele não está no grupo dos seis traiçoeiros no desenho. O personagem é bem famoso e aparece em praticamente todas as mídias do Homem-Aranha. Olha só aquele garoto, nem esquenta com o mundo. Já eu, eu não posso sobreviver sem uma dose diária do Recombinador Neogênico. Lembrando que desde aquela mutação em Aranha-Homem, Spider usa diariamente o Recombinador Neogênico no laboratório de Connors. O Aranha se pergunta se é o Duende Macabro. Tá certo que ele era o único vilão que voava até esse momento, mas é estranho ele assumir que aquela sombra era de um inimigo antes mesmo que ele atacasse alguém. Deu certo! Eu consegui! Largue ele! Garoto, você está bem? De adolescente pra geriatria em alguns segundos? Mas como? Ao invés de falar adolescente, ele fala sobre andar de patins em inglês, indicando, de uma forma zoeira, uma mudança de interesses do garoto. A adaptação foi interessante, mas talvez fosse melhor colocar de adolescente a idoso, já que geriatria é um ramo da medicina, e não o idoso em si. Está bem, mas não me culpe se você ficar com uma lasca da sua asa. Quem é esse flamingo voador? Nossa dublagem fica melhor que a legenda novamente. A legenda do Disney Plus está errada. Fica escrito Way ao invés de Wing. O Spider chama o vilão de Flamingo Voador, o que é meio tosco, já que todo Flamingo voa. Essa espécie de pássaro é conhecida pela cor rosa, mas pode aparecer de outras cores, dependendo da sua alimentação. O Aranha faz essa zoeira pelo fato do vilão ser baseado em um pássaro e ter uma cor chamativa. Muito bem, Homem-Aranha! Vamos ver se você gosta da minha tecnologia de ponta! Tecnologia de Ponta é a tradução certa para Cutting Edge Technology, mas a expressão em inglês também é um trocadilho. Ao pé da letra, ela pode ser traduzida como Ponta Cortante, e já que a Butra estava cortando árvores com suas asas... Não, não é duro o bastante! Não é duro o bastante? Fica esquisito ele falar assim, já que parece que ele fala da resistência de um material, e não do tempo de efeito. O Aranha tenta ir atrás do vilão, mas com a velocidade do voo, ele fica fora de alcance. O que aconteceu comigo? Eu não sei, mas eu quero o nome das vitaminas que você tomou hoje de manhã. Que tipo de tecnologia aquele pirado voador usou nesse garoto? O Abutre comenta que precisa absorver a energia de um adulto para ficar jovem por mais tempo. E logo depois, vemos ele atacando um segurança e indo atrás de Osborn. Em inglês, Osborn fala algo que parece Devil ao ver o Abutre. Se for isso mesmo que ele fala, é até estranho a censura ter deixado passar, já que não deixam usar a palavra Deus em inglês? Mais um vacilo da legenda no Disney Plus. Eles escrevem Osborn errado. Enquanto isso, Spider vai na cerimônia de premiação da Fundação Toomes. Lembrando que alguns episódios atrás, o Aranha estava preocupado em ficar sem seu tratamento, pois a faculdade cogitou acabar com o laboratório neogênico devido aos riscos da pesquisa. Para me ajudar em pesquisas neogênicas posteriores, eu escolhi a minha assistente de laboratório, Deborah Whitman. Desculpa, Peter. Da próxima vez, vê se aparece nas aulas de vez em quando. Na dublagem em português, fica parecendo que Deborah já era assistente de Connors mesmo antes do prêmio. Numa tradução mais correta, ele deveria dizer, eu escolhi como minha assistente Deborah Whitman. No primeiro episódio da temporada, Connors disse que daria esse cargo ao seu aluno que fizesse a melhor pesquisa. Quem conceber o experimento mais original da neogênica ganha o cargo de meu assistente de pesquisas, se o dinheiro das tubas vierem para a USL. Eu sei que você está aí. Saia! Saia! Isso é uma coisa que eu não posso desperdiçar! Ao invés de falar um simples isso, o Abutre fala que não pode perder tempo em inglês. Quando nós começamos eu tinha certeza que o Michael Morbius ou o Peter Parker ganhariam. Ah, sim. Essa você é melhor. Parker, você está tentando me cegar. O desenho não deixa claro qual foi a história revelada ao público sobre Morbius. Será que disseram que ele era um vampiro? E olha só, alguém com o apelido de Flash não aguenta um flash de câmera fotográfica. Felicia aparece, diz que sente falta do Morbius e pede para Flash levá-la para casa. Levando em conta o histórico dela com o Flash, isso tem muita cara de segundas intenções. Parabéns, Whitman. Parece que você já conseguiu tudo. Eu não tenho tudo que quero, Peter. O que você acha disso? Eu acho que a Debra está realmente interessada pelo Flash. E o patetão ainda nem percebeu nada. Pobre Debra. Peter diz que entende como Debra se sente, já que perdeu Mary Jane para Harry. Então, temos flashbacks do episódio do Justiceiro e do Blade, lembrando como isso aconteceu. Como essas cenas de flashbacks sempre são redubladas, agora Mary Jane aparece com sua dubladora de sempre. Mary Jane, você está bem? Harry, o que acha de levar uma garota para jantar? Eu adoraria. Mary Jane, você está bem? Estou ótima. Harry, o que você acha de levar uma garota para jantar fora? Eu tinha outros planos, mas eu acabei de cancelar. Ah, claro, eu adoraria. O sensor aranha dispara, e Spider nota disparos no prédio ao lado. Quando chega ao local, vemos reciclagem da cena do episódio com os X-Men. De novo, traduziram Abutre como criatura. Pelo menos a dublagem manteve o padrão na tradução dessas palavras. Seu organismo? Mergulho? Em inglês, ele fala que as ações de Osborn estão prestes a ter uma queda. Acho que os tradutores não conseguiram entender a metáfora, e inventaram algo para encaixar ali. Spider salva Norman, e depois o prende num avião. Temos aqui aquela cena clássica que poderia ser utilizada em vários episódios, mas fica um pouco mal encaixada aqui, por causa da estrutura de vidro no teto. O aranha é derrubado do avião, e quando tenta subir de volta, temos essa cena. Alguém achou que seria legal colocar a T em 3D, e esse é o resultado. Assim como praticamente toda a explosão no desenho, essa também é reciclada. Notem que tem pedaços dos chamados caça-aranhas, que apareceram no segundo episódio do desenho. Toomes começa a perder sua juventude, que volta para o segurança do local. Durante a cena da fuga do vilão, a legenda do Disney Plus erra feio. Além de escrever Osborne errado de novo, a fala é do próprio abutre. Spider vai atrás dele, mas não consegue segui-lo. Então, ele tira uma câmera do bolso e consegue tirar uma foto do rosto do vilão, sendo que ele está bem longe no céu. Nessa sequência, temos outra reciclagem do episódio dos X-Men, além dessa cena que apareceu mais cedo no episódio. Spider revela a foto e usa um banco de dados no seu computador para descobrir quem é aquela pessoa. Só não mostram como ele consegue passar a foto para o computador, já que não vemos um scanner ou algo parecido na mesa dele. Outro detalhe é esse computador dele, que tem melhoria digital de fotos e um banco de imagens. Mesmo que fosse um computador que o clarim diário deu para ele trabalhar, ele é muito avançado para essa época. Notem também que a foto do vilão fica um pouco diferente de uma cena para a outra. E agora, eu vou fazer uma revelação que me surpreendeu. Desde a luta do aranha com o abutre até essa cena do computador, várias falas do Homem-Aranha foram cortadas em português. Eu não sei o motivo, mas fica parecendo que decidiram economizar, já que não dá para ver a boca do aranha mexendo durante essa parte. Para a alegria ou tristeza de vocês, eu vou fazer a tradução e a dublagem de toda essa parte que ficou faltando. Aquele cara vestido de pássaro? Com o pai de Harry? Combinação ruim. Não saia daí. Não até você explicar aquele truque da idade. Eu odeio mistérios. Não, eu não consigo pegá-la fisicamente, mas talvez consiga pegar sua imagem. O abutre, é? Eu imagino quem ele é quando está em casa. É, uma melhoria no computador pode ajudar. Agora, vamos ver se o banco de imagem do Clarim pode identificá-lo. Ele tem uma margem de 30% de erro, mas é o melhor que eu posso fazer. Adrian Toomes? Isso é possível? Então, vemos Deborah trabalhando no laboratório neogênico da Fundação Toomes. Flash, isso não é um videogame. Ah, desculpa. Olha, aí eu posso marcar mais uma sessão de acompanhamento com você. Esse Flash pedindo mais aulas particulares para Deborah. Felice e Mary Jane já usaram essa desculpa com Peter antes, e olha o que ele disse. Ela não precisa de aulas, não precisa mesmo. Eu sou Arthur Aves, o novo braço direito do Sr. Toomes. O Sr. Toomes me disse que você era inteligente, Srta. Whitmer, mas ele esqueceu de mencionar que você também é muito bonita. Arthur Aves aparece e enche Deborah de elogios, o que acaba deixando a garota envergonhada e Flash com ciúmes. O nome desse novo personagem parece ser uma referência a Rara Aves, já que a pronúncia em inglês fica similar a Arthur Aves. Rara Aves significa ave rara em latim. Eu espero te encontrar muitas vezes, e sem ofensas, eu não quero mais vê-lo. Mas que cara egocêntrico, e arrogante também. Não conhece o ditado Flash, o semelhante se atrai. A fala de Aves é um pouco diferente em inglês. Ele fala que quer ver mais de Deborah, e emenda dizendo que quer ver menos de Flash. Notem que o dublador de Arthur Aves é diferente do dublador do Abutre Jovem. Acho que a dublagem tentou fazer com que Arthur e o Toomes Jovem fossem personagens diferentes. Eu sou Arthur Aves, o novo braço direito do Sr. Toomes. Assim como você, eu sou uma criatura, só que mais perigoso. Pelo jeito, a segurança do local é bem tranquila, já que Flash e Peter aparecem no laboratório. Tá certo que Flash deve ter sido convidado, e Peter conhece o Dr. Connors, mas né? Você veio aqui para ver o que está perdendo, por não ser o assistente do Dr. Connors? Olha, se você se comportar, talvez possa lavar os tubos de ensaio da Deborah. Peter comete exatamente o mesmo erro do episódio do Morbius. Lá, ele foi avisar Felicia sobre o perigo, e foi tomado como ciumento. Aqui, ele foi avisar Deborah do perigo, e ela o chama de Mal Perdedor. Vem fora, vocês dois, eu tenho muito trabalho! Não, espere, eu não estou com... Deborah, espere! Veja só o que você fez, seu cérebro de mosca! Uma pequena diferença. Em inglês, Flash chama Peter de Cérebro de Pulga. Acredito que a mudança tenha sido feita somente pela sonoridade da palavra. Logo depois, temos uma reciclagem do episódio do Aranha Homem. Na saída do local, Flash se mostra incomodado com Avis, e Peter comenta que Deborah aproveitou o momento para fazer ciúmes, assim como ela sentiu por Felicia na premiação. Ah, mas que uma mulher esperta como a Deborah ia querer com um jogador como eu? Ela definitivamente está afim de você, então não é tão esperta assim. O Aranha não perde a chance de fazer uma zoeira. Logo depois, vemos Connors entrando no prédio da Fundação Toons. Só achei que o cabelo dele ficou bem mais claro nessa cena, se comparado com o momento da premiação. Usaram a mesma cena do início do episódio, mas como é o mesmo local e a mesma reação de Toons, coube bem a reciclagem. O desenho sempre dá a entender que Toons foi um aviador quando mais jovem. Nos quadrinhos, nada sobre isso foi revelado. O vilão se exalta ao criticar Osborn, e se sente mal. Enquanto Connors tenta ajudar, o abutre coloca um aparelho em sua testa. Um homem com sua futura idade deve evitar choques, então esse neutralizador neural lhe manterá paralisado em segurança. Toons está bem complexado com a idade. Mandou até aquelas frases que dizem para pessoas mais idosas, do tipo, tome cuidado com emoções fortes. O vilão mexe numa alavanca e a estante some, como se fosse somente uma imagem. Se era uma projeção, ele poderia só enfiar a mão lá dentro e pegar o uniforme se quisesse. Ele então explica que as suas garras tem uma tecnologia decifrada da tabuleta do tempo. Até conseguimos ver aquele metal protetor da tabuleta e parte dela aparecendo pelo vidro. Temos um flashback do episódio passado, relembrando como Toons conseguiu a tabuleta. Isso e as minhas asas antigravidade são as melhores armas que eu tenho para arrasar com Osborn rapidamente. Os meus avanços que ele renegou vão destruí-lo. Em inglês, ao invés de um simples renegou, Toons fala que Norman zombou das suas criações. Aqui temos outra cena reciclada do início do episódio. Mas eu presumo que a energia de sua vida só me dará 30 minutos de juventude. Pelo jeito, o vilão já drenou o poder de muita gente, o bastante para ter noção de quanto tempo consegue ganhar de uma pessoa. E esse relógio? Apesar de ser bem ruim de ver, ele conta com minutos, segundos e centésimos de segundo. Quando o abutre solta o tempo, os segundos passam muito rápido e os centésimos nem se alteram. Notem que essa parede atrás de Connor se torna um simples fundo verde nessa cena. Detalhe que apesar de estar paralisado, o corpo do doutor se mexe ao ter sua energia drenada. Sabendo que Norman espera um ataque, o abutre vai atrás do filho dele, Harry Osborn. Só estranhei esse céu escuro. Pouco tempo atrás, quando Connor chegou no prédio, o céu estava azul. Muito bem, esse é o Harry. Nós todos sabemos porque ele está aqui. A questão é, por que a Mary Jane estava tão ansiosa para que eu aparecesse? Como se eu já não tivesse o bastante com esse ser desprezível na minha cabeça. Ser desprezível na cabeça? Em inglês, Spider fala algo como um abutre humano circulando sua cabeça. Buzzer é um jeito de chamar as aves de rapina, tais como abutres e urubus. E será que todo mundo sabe mesmo por que Harry está ali? Esse local é um palco para apresentações de teatro. E como Harry está namorando Mary Jane, ele veio prestigiar a garota. Notem que quando mostram Harry de perto, várias cadeiras estão desocupadas. Mas quando vemos do alto, todas as cadeiras estão ocupadas. Talvez ela esteja com algum problema. Não. Com a minha sorte, ela vai dizer que ela e o Harry têm um anúncio importante a fazer. Isso que é pessimismo. O Aranha já estava imaginando que eles iam se casar. Nos quadrinhos, Mary Jane e Harry só têm um relacionamento rápido. E assim como no desenho, a Ruipa parecia mais interessada em Peter. Peter, olha isso. É uma carta do meu pai. Seu pai? Mas Mary Jane, ele não abandonou sua família quando você era uma... Criança? É! Dá pra acreditar? Aqui no desenho, não falam nem o nome dele. Só é dito que ele abandonou a família quando a Ruipa ainda era uma criança. Nos quadrinhos, Philip Watson era um pai abusivo, o que fez a mãe de Mary Jane ir embora da casa junto das suas filhas. Por que você está me contando isso? Eu preciso de alguém comigo quando for encontrar ele pela primeira vez. Eu quero que seja você. Você perdeu seus pais. Se alguém pode entender o que eu passei, esse alguém é você. Mas, e quanto ao Harry? Ah, Harry e eu... Cinco minutos, pessoal! Cinco minutos! Sempre aparece alguém pra cortar a fala que mais interessa. Não comentam muito sobre os pais de Peter, até mesmo nos quadrinhos. Em Amazing Spider-Man Annual 5, Peter descobre que seus pais, Richard e Mary Parker, foram agentes da CIA. Eles morrem durante uma missão e ainda são acusados de traição ao país. E a carta, hein? Aqui vemos Mary Jane dando ela pra Peter. Depois vemos ela pegando de volta. Aí aparece na mão de Peter de novo. E depois some. Nós conversamos depois da peça. É falso de Gert, não tem muitas risadas, mas você vai adorar. Em inglês, ao invés de só adorar, Mary Jane fala sobre gostar da música ou do ritmo. Fausto é um poema criado por Johan Wolfgang von Goethe. A ruiva deve ter falado sobre ritmo, porque esse poema possui versos rimados. Peter cria esperanças de voltar com Mary Jane, e até consegue ver parte de sua atuação. Porém, quando ela estava recitando os guiseis da personagem Margaret, presentes no ato 16 da obra, o sensor-aranha dispara enquanto uma sombra aparece no local. Notem que a plateia muda durante as cenas. Nessa com Harry, somente a mulher de roupa roxa se manteve no mesmo lugar. Depois, as outras pessoas se mantêm, menos uma pessoa de roxo, que surge atrás dele. E o cara de gravata ganha um bigode. Quando vemos Peter, notamos que o cara atrás dele se mantém, apesar de ganhar uma gravata do nada. Outro detalhe é a fumaça, que aparece vindo de fora do caldeirão nessa cena, mas depois vem de dentro. O Abutre tenta capturar Harry, mas o aranha já aparece com seu uniforme e tenta impedi-lo. Notem que essa cena é reciclada, só que invertida. O que é que você tem com os Osborne? Você está querendo começar uma coleção, é? Desculpa cara, finge que você está seguindo o Peter Pan. Seguindo, a tradução deu uma vacilada aqui. Em inglês, ele usa a palavra lead. Nesse caso, ele quis dizer para Harry fingir que estava no papel principal de Peter Pan. Para quem não lembra, o personagem conseguia voar, então sempre usavam cabos no ator que o representava nas peças de teatro. Notem que a teia que estava no peito de Harry some nessa cena, mas reaparece na seguinte. Além disso, seu casaco laranja acaba rasgando, o que não é mostrado depois. Harry acaba sendo derrubado e faz o possível para não se machucar gravemente. A teia parece que está presa abaixo de suas costas, sendo que era para estar na sua barriga. A fala em inglês é mais específica. Spider se pergunta se ele esqueceu um bolo no forno. E dessa vez, o relógio está mais visível, mas dá para ver que os centésimos de segundo não seguem nenhuma sequência lógica, indo para frente e para trás. Mary Jane! Ah, eu achei que Fausto podia ser entediante. Harry, eu fiquei tão preocupada com você. Essa é a história da minha vida. Salvar o mundo e perder a namorada. Notem que quando Harry cai no chão, a tiara está na cabeça da ruiva. Talvez ela tenha perdido enquanto levava Harry para longe do palco. Outro detalhe é essa cena do aranha em cima das cadeiras. Ele está extremamente alto, num lugar que não parece nem ter prédios por perto. Deborah vê o Abutre voando nos arredores do laboratório e tenta ligar para Peter. Então, do nada, o Abutre aparece e absorve sua juventude. Engraçado que ela mesma havia falado que viu alguma coisa pousando na cobertura de Tooms. Se foi isso mesmo, o vilão teletransportou para trás dela. Spider ouve a mensagem e nota o grito de Deborah ao ser atacada. Então, ele vai ao resgate de sua amiga. Engraçado é o jeito que Spider está sentado, com a perna toda zoada. Essas zoeiras do aranha parece que já vão no automático, né? Temos uma cena reciclada do episódio com a aranha-homem. Ela não apareceu para a nossa sessão de acompanhamento. E agora você está aqui. Alguma coisa deve estar errada. Temos que encontrá-la. Nós? É, você e eu. Nós formamos uma equipe e tanto. Se lembra de quando enfrentamos aquela aranha matadora e ela... Flash, eu me lembro. Agora vá pra casa. Tá bom. O aranha se lembra, e vocês também devem se lembrar dos episódios com os destruidores de aranha. Ou como o Flash diz, a aranha matadora. Ele foi atacado duas vezes pela Viúva Negra, sendo que em uma delas estava até vestido como o Homem-Aranha. Apesar do respeito que tem pelo Homem-Aranha, Flash ignora as palavras do herói e vai procurar Deborah. Em inglês, Spider fala o nome de Deborah no momento em que o Censor-Aranha dispara. Depois, notem que ela está loira nessa cena, apesar de já ter sua juventude drenada. Além disso, esse é um dos poucos momentos no desenho que vemos vidro quebrado, algo que a censura sugerir evitar. Ao entrar no prédio, o sistema de segurança é ativado. Usando seu conhecimento de geometria, Spider consegue fazer o próprio laser se autodestruir. Só me parece meio impossível de fazer o tiro voltar, já que os tiros não parecem ricochetear na parede de trás. Só ainda bem que eu sou um gênio em matemática. Dá pra notar que essa explosão é de outro lugar, só não consegui notar de onde. Logo depois, vemos essa cena retirada do episódio do Escorpião. Esse disco! Me lembro de ter lido alguma coisa publicada pela Tumes Medicinal. Eu acho que eles chamavam de Neutralizador Neural. Oh, vale a pena ser alguém informado! O disco perde energia quando o Spider tira da testa de Connors, mas volta a ligar enquanto está na sua mão. Engraçado que a aranha levanta de uma vez depois da queda. Ficou faltando uns frames ali pra ficar mais suave. Ah, o que foi que ele fez comigo? Não há tempo pra explicações, só se manda daqui! Agora deram uma reciclada na cena que apareceu logo antes, mas invertida. Flash consegue encontrar Debra, mas a garota chora por ter perdido sua juventude. Eu vou levar você até o hospital, fique calmo! Ele roubou minha vida! É um fim! Não diga isso. Eu te amo demais pra te perder assim. O que quer dizer? É que eu acho que eu... Debra, você está mudando! Em inglês, Flash não é tão direto assim. Ele só diz que se preocupa demais com ela. Faz até mais sentido quando ela fala o que você quer dizer com isso. Ele nem precisava ter jogado Debra pra longe. Flash estava atrás dela! Mais reciclagens de cena. Além disso, essa cena atirando a teia faria mais sentido antes, ao invés daquela com o céu preto. E por falar nela, fazem a reciclagem novamente, em outro local que não dá pra ver o céu. Me deixe em paz! Eu estou lutando por minha sobrevivência! Você não entende? Ninguém entende! Vocês todos querem me pegar! É isso mesmo! Como voltam a lutar no local com as réplicas de aviões, é claro que iam usar várias reciclagens. O Aranha consegue pegar o Abutre, mas o vilão liga a autodestruição do local. Sem essa! Vê? Isso funciona na cabeça de um super-herói também! O Abutre foge do prédio, e quando parece que Spider não terá chance de escapar, Flash Thompson aparece para salvá-lo. Saiam daqui! Corram! Salvo pelo Flash Thompson, mais que vergonha! O jeito que ele fala é bom demais! E aqui novamente tem uma animação rápida que fica estranha. Tumes então se aproveita e rouba a juventude do Homem-Aranha. Sua super-força me faz sentir mais forte do que nunca! A noite é jovem! E eu também! E agora? Vamos ver como você é por trás dessa máscara! Continua no próximo episódio! Nos créditos, vemos que a dublagem americana usa o mesmo dublador para Arthur Avis e para o Abutre Jovem, diferente da dublagem brasileira. O episódio toma como referência o quadrinho Amazing Spider-Man Vol. 1, edição 2, a estreia do Abutre nos quadrinhos. Poucas informações sobre ele são dadas, mas mostram que ele usa um tipo de poder magnético em suas asas para voar. Uma curiosidade é que nessa edição vemos Spider vendendo suas primeiras fotos para Jameson. A câmera que ele usa para tirar essas primeiras fotos é até parecida com a que ele usa no desenho. A principal inspiração do episódio vem no quadrinho Amazing Spider-Man Vol. 1, edições 386 e 387, lançadas em 1994. O uniforme, assim como a aparência jovem do Abutre no desenho, são uma clara referência a essas edições. O vilão, que estava com câncer devido ao prolongado uso do seu equipamento de voo, rouba um aparelho que absorve a energia vital de uma fonte e transfere para a outra. Esse aparelho se chama simplesmente de rejuvenescedor. Ele não fica integrado no uniforme do Abutre e não tem relação nenhuma com a tabuleta do tempo, como mostrado no desenho. A primeira pessoa em que o vilão usa o aparelho é no aracnídeo, o que acaba fazendo o herói se tornar velho. Porém, assim como no desenho, o efeito é temporário, durando apenas 3 horas. Falaremos mais sobre esse quadrinho no próximo vídeo. No quadrinho Amazing Spider-Man Vol. 1, edições 240 e 241, é mostrado que Toomes tinha um parceiro comercial chamado Gregory Bestman. Ele passou a perna no Abutre e tomou a empresa B&T Electronics para si. Toomes busca vingança e no quadrinho Spectacular Spider-Man Vol. 1, edição 186, ele finalmente consegue, matando o Bestman. Essa história empresarial de Toomes foi adaptada no desenho, colocando Osborn no papel similar ao de Bestman. Além disso, na edição 240, vemos Spider usando sua mochila de teia, algo que também aparece durante o episódio. O quadrinho Spectacular Spider-Man Vol. 1, edição 219, também pode ter servido de inspiração para o episódio. Nele, Mary Jane volta a falar com seu pai, pensando em uma reconciliação. Além disso, o Abutre aparece nesse mesmo quadrinho, se aliando ao Coruja, mas sendo derrotado pelo Aranha e pelo Demolidor. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado aos nossos doadores, e a vocês que assistem e compartilham nossos vídeos. No próximo vídeo, terminaremos a segunda temporada do desenho, então ative o sininho para não perder a estreia. Até a próxima! Tchau! Tchau!